Existem dois fatores que são extremamente importantes para analisar a gestão de pessoas na empresa. O primeiro é o índice de absenteísmo. O que é isso? O número de faltas que as pessoas possuem, a média de faltas das pessoas na empresa, de ausências. Então o primeiro é o número de pessoas dividido pelo dia de trabalho perdidos por ausências no mês. Esse número vai ser dividido pelo número médio de empregados vezes o número de dias de trabalho no mês. A gente está vendo essa definição. Depois a gente vai voltar na aula presencial, a gente vai ver o cálculo desse índice. A gente vai ver vários exemplos. E o índice de rotatividade, que é o número de funcionários desligados pelo efetivo médio da organização. E por que é tão importante saber o índice de absenteísmo e o índice de rotatividade? Porque com eles dois nós vamos precisar entender quais são os funcionários que estão mais inadequados à empresa e também o índice de entrada e saída de pessoas na empresa. Se o índice de absenteísmo e o índice de rotatividade são altos, a gente tem que verificar quais os motivos que levaram a isso. Talvez tenha sido o motivo de falta de motivação de funcionários ou um treinamento adequado, a falta de equipamentos necessários para a produção solicitada e esperada, talvez a falta de contratar a pessoa certa para o cargo certo. Então todos esses conceitos devem ser revistos para evitar, obviamente, absenteísmo e também rotatividade. Um dos índices de absenteísmo também podem ser doenças. Essas doenças, elas podem ser doenças opazionadas inclusive pela própria natureza da atividade da empresa. Mas também pode ter ser um grande índice de atestados médicos falsos. Então tem que se verificar os dois lados. Se existem problemas que estão gerando saúde imediatos para a empresa ou se está tendo um alto índice de atestados médicos falsos e aí a gente tem que verificar os dois lados. Música 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 Tchau.